Aproveite! Oeste! Ações Josias Ações Ações Vamos, chiefs! Ações Ação Ações 2 idade 3 Manificação da placa do veículo junto ao DETRAN positivo Olha, o que roubou? O TD, até o momento, nada como está aqui a série QF1 na rede, tiroteio na rede positivo Charlie 4, roger that, dispatch, you have a location for the suspect QTH, é o burro Heinz, atenção, prefeito de 10 Não reparou no meu uniforme, ô babaca? Ei, bato O que você fez, porra? Doido É o fim pra vocês Pra trás, aí Você é maluco Tô ouvindo Tira eles de mim Vambora, vambora Requesting backup, we need backup Gnótico bom, QSL Apoio com brevidade Tem um que é viu A, a Mike baleado QTH, é o burro Heinz Atenção, 310 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 Obrigado.